E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2018 Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas E aí, já conferiu como é que tá o Matemadicas lá? Olha lá, dá uma olhada, comenta lá, vê se tá tudo ok Vê se você tá conseguindo ver o que você acha do blog novo E deixa nos comentários que é sempre importante saber a opinião de vocês, ok? Se você tá acompanhando essa playlist dessa prova aqui, dá uma olhada nessa letra aí que eu tô colocando aos poucos E se você já viu, aí você tem todas aí, então é só clicar nessa letra aí que estão todas as questões, ok? Eu não sei o que eu tô fazendo com essa caneta na mão, porque a hora diz quem vai escrever agora é você Então eu vou deixar a questão na tela Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução aqui Foi! E aí, conseguiu resolver? Agora sim é a minha vez de ter caneta na mão Essa questão aí, ela é bem clássica da Unesp, de sistemas de equações Você tem que tirar do enunciado e colocar e fazer conta Sempre assim, né? Tirar do português e passar pro matemática Então vamos já lendo a questão e anotando os dados que são mais importantes Um atacadista vende o produto de limpeza L em garrafões com 8 litros em cada um Então eu vou colocar aqui, ó O produto L tá em garrafão com 8 litros cada um E o produto de limpeza M em garrafões com 5 litros em cada um Então o produto M tem 5 litros em cada um Tá aqui também Continuando porque a gente só tá anotando os dados Um pedido para ambos os produtos continha um total de 70 garrafões E 470 litros E aí ele pede Desse modo, o número de litros do produto L entregues nesse pedido foi igual a Então ele quer o número de litros de L O total disso aqui Essa é a pergunta do problema Sempre destaque isso pra que você entenda o que você tá fazendo Bom, como eu disse, essa questão é clássica da Unesp E a gente só tem isso pra resolver Vamos entender O total de garrafões A gente pode escrever o seguinte Se a gente juntar todos os garrafões do tipo L Que é desse produto de limpeza E todos os garrafões do tipo M Que é o produto de limpeza M Vão dar 70 garrafões Vamos escrever isso Então vai ficar L mais M São 70 garrafões Isso aqui, 70 Agora, esse L e esse M Eles têm volumes, conteúdos diferentes Além de ser do conteúdo e também do volume deles Então, o L tem 8 litros Então, 8 litros desse L Mais 5 litros desse M Essas quantidades vão dar 470 litros Então, se a gente pegar a quantidade de garrafões do tipo L A quantidade de garrafões do tipo M E multiplicar cada um pelo seu respectivo volume Que são 5 e 8 A gente vai achar o total de litros E isso aqui é um sisteminha de equações Bem comum na Unesp Às vezes aparece com dinheiro Você tem a quantidade de moedas E assim por diante Pra gente resolver isso É só jogar um pelo outro E a gente vai sair e encontrar a letra L Que é essa a pergunta do problema Então, a dica que eu te dou Pra você encontrar essa letra L É o seguinte Se você quer L Você isola o M Então, se você quer L Você isola o M Se você quer M Você isola o L Vou fazer o seguinte aqui Se você quer L Você vai isolar o M Então, vai ficar assim M é igual a 70 É isso aqui Esse L que está positivo Vai passar negativo Então, é isso aqui M é igual a 70 menos L Eu isolei o M E tenho o M em função de L Agora, eu vou jogar nessa daqui Esse M que vale 70 menos L Então, vai ficar 8L Que é isso Mais 5 vezes M Que é isso aqui Igual a 470 Então, lembrando Esse M aqui É isso aqui E esse daqui É esse cara aqui Pra gente desenvolver isso Tem que fazer a distributiva Lembra disso? Então, vamos fazer Então, vai ficar 8L Mais 5 vezes 70 5 vezes L Só que, ó Um positivo com o negativo Vai dar negativo Porque é uma multiplicação 5 vezes L 5L Igual a 470 Vamos fazer essa multiplicação aqui Então, vai ficar 8L Mais 5 vezes 70 Vai dar 350 Menos 5L Igual a 470 Mais uma passagem E vamos fazer o seguinte Tudo que tem letra de um lado E tudo que não tem do outro Então, vai ficar 8L Menos 5L Está aqui desse lado já 470 Menos 350 Vou passar pra cá E vamos fazer essas continhas aqui 8L menos 5L Vai dar 3L 470 menos 350 Vai dar 120 Esse 3 que está multiplicando Vai passar dividindo 120 Dividido por 3 Fazendo essa conta 120 dividido por 3 Vai dar 40 Quer dizer o seguinte Que quantos galões de 8 litros A gente tem? Então, ó São 40 galões de 8 litros Então, ó 40 galões desses 8 litros Que é do tipo L 8 vezes 40 320 Está aqui 320 E está na alternativa E Certo? Espero que você tenha entendido essa questão E visto que o mais importante É entender isso aqui E passar do que você tem Pra um matematicase E resolver as contas Aqui as passagens É só ir pausando o vídeo Anotando devagarzinho E se ficou o vídeo Volta Vai anotando devagarzinho Com certeza que você vai entender Muito obrigado por assistir essa questão até aqui Não deixe de se inscrever no canal E acompanhar as próximas questões Tem novidade chegando no Matemadicas aí, hein? Presta atenção Muito obrigado E tchau